Não, 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 não O que está indo? O que é isso? Eu vou colocar o lado. O que é isso? O que é isso? Ok, 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 ok. Ok, o que é isso? O que é isso? Vou esperar até que se vayan. O que é isso? O que é isso? Vou ver a que vi primeiro. O que é isso? São como cruzes. Não há nada. RIP Carlos Santiago. Tem Carlos Santiago. Tem Carlos Santiago. Calvo. Calvo. Que é isso? Não, não, não. Que é isso? Não há nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi um sonho? Oh. O que é isso? Oh. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai. Ow. Ah. Ah. Uy, que dolor. Ah. O sea. Ouch. ¿Quién es Carlos Santiago? ¿Quién es él? Yo estaba... Yo estaba descansando para preparar... Y buscar el soldado. Oh. Todo está lleno por agua. Esto... No es bueno. Yo soy Guys. Espero que hayan disfrutado de este video. Sé que este video va a ser corto. Ah. Sé que no he puesto videos en hace bastante tiempo. Gracias... Por los tozos suscriptores. ¿Qué duro? Ouch. Me di con algo. Pero, claro. No recruiting es eso. atiñ No sé qué sirve. Espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en otro video. Trataré de poner por lo menos, hoy, dos videos. Mas, irmã, não, coloquei um Hoje é uma festa Hoje estou em uma festa de minha irmã Irmã, que irmã Então, nos vemos em outro vídeo Bye, bye